A CIDADE NO BRASIL Meu maior prazer é te louvar Meu Senhor de coração, adoro a ti Tudo que há em mim é pra teu louvor Tudo que mais quero está em ti Eu te dou minha alma e o meu coração Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Senhor me ensina a caminhar Aleluia! 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 É te louvar Meu Senhor de coração, adoro a ti Tudo que há em mim é pra teu louvor Tudo que mais quero está em ti Eu te dou minha alma e o meu coração Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Senhor me ensina a caminhar Dá-me, filho meu, o teu coração E os teus olhos se agradem dos meus caminhos A quem tenho eu no céu se não a ti E na terra não a quem eu deseje além de ti Eu te dou minha alma e o meu coração Eu te dou minha alma e o meu coração Eu te dou minha alma e o meu coração Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Senhor me ensina a caminhar Eu te dou minha alma e o meu coração Eu te dou minha alma e o meu coração Eu te dou minha alma e o meu coração Eu me ensina a caminhar Aleluia! Oh Deus! Nós estamos diante do Senhor, آپ Pai, nos prostramos diante da Tua presença, Deus, o nosso anseio, ó Deus, o nosso desejo, não é apenas te dar uma canção, ó Deus, e alguns segundos, alguns minutos diante do Senhor, Deus, mas é uma caminhada sem fim, ó Deus, uma caminhada que nos leva até a eternidade, Deus, ó Deus, tem misericórdia de nós, Deus, faça de nós homens, ó Deus, Deus, que de fato consiga, Deus, caminhar no desdemor do Senhor, na Tua santa presença, ó Deus, porque não há outro bem maior além de Ti, nos céus, ó Deus, e na terra não há anseio melhor do que ter a Tua companhia, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, trabalha no coração desses homens aqui, Deus, transforme a nossa vida, Deus, que nosso caminhar seja de fato em retidão, a Tua santa presença, para a Tua glória, em todos os dias, ó Deus. Eu te dou minha alma e o meu coração, eu vivo só pra Ti, até o ar que... Cada passo que dou, Senhor, cada passo que dou, Senhor, me ensina a caminhar, eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra Ti, até o ar que respiro, cada passo que dou, Senhor, me ensina a caminhar. Aleluia, Jesus.